Vila Velha Vila Velha Vila Velha Vila Velha Vila Velha Vila Velha Oi, quando ela vê bandido, ela empina a bunda que é gigante Essa novinha ela tá solteira e adora o traficante Então vê pra cá novinha e empina o bundão O Heitor tá te chamando, não vai ser tapinha não O DJ tá de chamando, não vai ser tapinha não Vai tomando, vai tomando, vai tomando, solta a pau Vai tomando, vai tomando, solta a pau Fica na frente dos cria e hiper no bundão Vai bichar seu cabelo, não vai ser tapinha não Vai tomando, vai tomando, vai tomando, solta a pau Vai tomando, vai tomando, vai tomando, solta a porta Vila Velha Fique de beber Vila Velha, Vila Velha Fique de beber Oi, quando ela vem bandido, ela empina a bunda que é gigante Essa novinha ela tá solteira e a dor não tá ficando Então vem pra cá novinha e empina o bundão O Eitor tá de chamando, não vai ser tapinha não O DJ tá de chamando, não vai ser tapinha não Vai tomando, vai tomando, vai tomando, solta a porta Vila Velha Fique de beber E empina o bundão Mas vai puxar seu cabelo Não vai ser tapinha não Vai tomando, vai tomando, vai tomando Vai tomando, vai tomando, vai tomando Só tá pô